Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Oi? Ó! Eu começo ou você começa? Guerra, começa? Não, Jenny começa, certo? Eu quero agradecer aqui rapidinho, ó! Agradecer o carinho do indígena Figu Cuiuquiro, da aldeia Afu Curi Afu Curi Que me deu esses lindos mimos, tá ligado? Pra mim usar hoje na batalha da aldeia Certo, ó! Entendeu? Agradecer também rapidinho aqui, ó! A Laysla Que tá tirando as fotografias Um salve pra tributo Cocu Navarro Segue! A Laysla Underline Sampaio 10 Vai, segue ela, ok, ok, ok Jany começa! Se você dá mais uma dessa, você vai lá atrás Aquele silêncio gostoso Disso mesmo chegou com um cheque de 500 reais Tinha que ser avanenosa, né? E aí, família? Qual que é o outro? Ei, 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 ei Ó, tá dando pra ouvir? Tá, tá! Aê! Tá bom! Ah! Essa daqui é a guerra Só que hoje eu represento Você só é a guerra de nome Eu sou a guerra aqui por dentro Sabe por quê? Minas, você chega Mas aqui você não tem manha Engraçado aqui Você mete mal a mais lá no Espírito Santo Você nunca ganha Não, eu nunca ganho Eu nunca ganho É porque eu aprendo com as vezes que eu apoio Você não entendeu? Para te dizer Não existe aquele que não é derrotado Porque senão não sabe nunca vencer Pode crer, você aprende apanhando Por isso vai aprender Não existe derrotado Pode, vai, existe sim Porque hoje é o estado que você vai tá Não quer dizer que você quer bater A guerra vai apanhar É que você é perfeita Você pode me ensinar Desculpa, mano Eu te falo uma verdade Ninguém é melhor que ninguém Isso daqui, mano, não é campo de universidade Não é campo de universidade Não é que eu sou perfeita, minha filha Sabe por que você pede esmola Eu sou pique racionais Minha nota sempre é 10 Nove e meio no rolo Por isso é 10 Por isso você não veio Eu sou o bonde do mil Porque nós é bonde sem freio Agora não cancela meu número Mano é bem estimado Porque a guerra não entra em tabela Cala sua boca, menina Fica quieta Porque você parou na frigideira Claro que você é o bonde sem freio Hoje eu vou te fixar pra baixo da ladeira Na verdade você apoia a menina Na verdade porque se acostuma Os povo fala muito bem de você Mas na minha frente você não foi merda nenhuma O povo fala sobre a guerra Por isso isso é um traço Eu não escuto o povo Eu provo no que eu faço Por isso que eu faço rima A guerra não é nada Por que não passo por cima? Barulho pra cima de Jenny Barulho pra cima de guerra Bota um bem forte com as suas entregas Com a força do dentro do seu ser Certo Barulho pra cima de Jenny Barulho pra cima de guerra Caralho Barulho pra cima Jenny Vou tentar visualizar o universo Mão pra cima pra guerra Caralho Certeza que é ponta não? Certeza? Jenny 1x0 Mas Nath está perdido Tudo pode acontecer Vem na vibe Vem na vibe Só assiste as mais pesadas A tribo que incendeia Isso é batalha SAUTIN Isso é batalha SAUTIN Só assiste as mais pesadas A tribo que incendeia Isso é batalha SAUTIN Isso é batalha SAUTIN O engraçado é que eu tô na mesma luta Falou que eles falam Só que a guerra não escuta Sabe por que? Isso é um resíduo Eu não sou nada do que eles falam Eu sou o próprio indivíduo Você é o próprio indivíduo Na verdade, mano Minha rima é verdadeira Eu não sou apenas uma simples indivídua Eu tô na sua frente Eu sou uma brava guerreira Você é brava guerreira Isso é laudo Só que não existe um recruta Que nunca chega soldado Por isso eu tenho estudo Por isso minha rima é o meu maior escudo Não é seu maior escudo, minha amiga Porque nessa batalha Cê me tomou E agora cê tomou tiro Eu sou saudável de verdade E se mesmo sangrando na guerra Eu aguento até meu último suspiro É o último suspiro Você cai Eu sou espadachim Eu sou o último samurai Por isso agora, mano, aguente essa disciplina Aguente essa disciplina Fodipá É o último samurai É bem mais fácil de matar Então vai vendo, mano Cê apanha, cê não aguenta Na verdade eu te mato aqui Até em câmera lenta Ah, essa aqui é a diferença na balança E de quem é ponta de adaga De quem é ponta de lança Por isso que mano Cê sabe, não atura Tem a bala na cintura Tem a bala na cintura No indolátrio Eu não sou ponta de lança Eu sou a rainha do samba Eu sou tia ciata Então pega essa fodipá Cê perde a batalha, minha amiga Porque não tem patoá Parou não pra essa batalha Terceiro 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 Esse que tá forte, tá justo Parou, ímpar Vocês aí atrás façam silêncio Tem que ir fazer uma junta Lá contra o lado do viaduto E outra Mais espaço pra minha bunda Passo pra trás Minha bunda, não dá Quem começa? O senhor já começou bem nessa Família, atenção e silêncio Jenny começa Silêncio Silêncio Passa a voz pro minha Jéssica Silêncio Rima cadenciada Batalha de MC Rima cadenciada Batalha de MC É tipo samba Minha rima dispara Hoje você samba Porque eu samba na sua cara Na verdade, mano Essa aqui é a hipocrisia Cê nasceu pra ser a paciça Eu sou rainha de bateria Ai, sem besteira Rainha de bateria Hoje eu desço a mangueira Vocês entenderam Ah, sequela Globeleza Não passa na passarela Foda-se Cê é ruim No fim da solta Os gritos do astrógrafo Tudo fica pra mim Então cê cala sua boca Pode ir pra Querida Engole o seu ego Escroto pra lá Ah, eu não quero ter foto Eu não quero ter like Quero fazer freestyle Eu não quero ter hype Pergunta lá Manu Por que que a rima sempre brasa Quem disse que o hype Eu posso levar pra casa Quem disse que não pode ir E é sem besteira Cê nunca ouviu o Salvador Hype tá enchendo geladeira Eu pego hype E se não pode crer Porque um dia eu quero ver Minha mãe também vencer Ah, mas o hype é a mesma coisa Que ter fé Enche a geladeira Só que é apenas do MC Que eles querem Você não entende Por isso é cinismo Enche a geladeira Do favoritismo Não entre do favoritismo não Porque o que ganha Na verdade é boa improvisação Não é favoritismo Não desmerece Eles tão gritando pra mim Pergunta se alguém me conhece Eu tava É, é, é Ao tempo atrás Eu fazia freestyle Eu tava sozinha mano Sabe Eu não tava suave Depois alguém quis tirar uma foto Deram foto Até colocaram guerra Em cabeça de chave Aê Mais ninguém gritou Por isso na minha frente Agora você deu caô Eles tiraram foto Que incrível Eu tô treinando E com um dia eu vou chegar No seu nível Você vai chegar no meu nível Só que mano Isso para mim é impossível Sabe por que Eu não me entrego Pra funçãoção O nível que você quer Alcançar essa depressão Carulho pra essa batalha Carulho pra cima de Jenny Guerra Vota pra o sol E com as entranhas Família Jenny Guerra Jenny Certeza 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 Certo Muito barulho Pra essas MCs Montas Que cuidaram Essa batalha A última batalha Última batalha Música 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 A CIDADE NO BRASIL